Fala, tio Bill! Tamo com o estúdio novo, ainda temos coisas para arrumar, aprender, né, Tomás? Tomás, daqui a pouco ele vai aprender a botar uma praia aqui no fundo, um mar, quem sabe algumas garotas ali se bronzeando naquele cantinho ali, vamos ver o que dá. Hoje, dia 21 de janeiro, não sei se já falei isso, mas rola a nossa vinhetola, que é Novidade Zero, voltando com tudo em 2016. Quando tá calor pra caralho aqui dentro, velho, o Fred vai trazer o controle do ar. Banco Central mantém o juro e reforça a incerteza sobre a inflação. Eu vou dar o papo, o juro vai continuar alto e a inflação vai continuar aumentando. Um beijo para os nossos governantes. Dilma recebe Temer, que aconselha a presidente a ouvir mais do que falar. Temer, vai tomar no cu, caralho! Cadê? Tá faltando conteúdo aqui pro canal porque a Dilma não tá falando muito. Porra, temer. O negócio do colo era dinheiro, de Severo. O do Severo não é dinheiro, ele é só um bom empresário, né? Galera, eu imito muito bem o Severo, quer ver? Igualzinho, mano, igual, igual, igual. Aliás, eu vou falar uma outra besteirinha aqui sobre o do Severo. Acho que quem tá assistindo aqui, todo mundo tem algum amigo que é mesmo, tá ligado? Tipo, PC Siqueira, assim, ano e tal. E é muito foda se conversar com alguém que é mesmo, porque assim, tipo, às vezes você não sabe se você fica olhando muito pro olho dela, ou se você olha pra testa, ou pra baixo, assim, fica meio confuso. Agora, imagina se você é amigo do Severo, você não sabe pra que olho que você olha, né? Ou pra esse, ou pra esse. Caralho, Severo, quero te conhecer um dia, velho. Ataque em Universidade do Paquistão, deixar 20 mortos, Talibã é suspeito. Eita porra, mano. Galera, velho, explodiram 3 granadas na Universidade. Puta que pariu. 20 pessoas morreram. É embaçado, hein? Casos de microcefalia chegam a 3.893 e Viocruz prevê 16 mil registros nesse ano. Velho. E aí, do lado, tá aqui, ó. Caiverga Federal de Combate ao Aedes. A previsão do tempo de hoje é de sol entre nuvens. E aqui, pelo menos onde eu tô, tá um calor desgraçado já. Tomara que melhora. Viva o ar-condicionado, que aliás, quem inventou isso, muito obrigado, você é um gênio, cara. Moradores da Vila Madalena reclamam de blocos não oficiais. Quem mora na Vila Madalena, assim, eu moro na Vila Madalena, mas eu não moro bem onde tem os bloquinhos, tá ligado? Então, eu acho animal, eu acho do caralho. Eu saio, vou a pé até um bloquinho, me divirto, chapo o globo, volto pra casa, tá tranquilão. Agora, imagina quem tem, tipo, o cara que mora na frente do bloquinho. Ele não pode entrar de carro na casa dele, ele não pode dormir se ele tiver um sono leve, que ele vai se fuder também. Então, é um baita problema, mas é muito legal, velho, sabe? Pro bairro ali é interessante isso daí, pelo menos pra mim. Mas pra velha Arada lá, isso é uma merda, uma merda. Mas, uma dica, velha Arada. Vende seu apartamento na Vila Madalena, compre um no Campo Belo, cara. Perto do parque, e lá não tem bloquinho. Caderno 2. Caderno 2, ele fala de cultura, de teatro, de artes, tudo mais, de cinema. Hoje ele não tá falando de um filme que eu assisti na terça-feira, achei muito bom. Recomendo, o filme chama Joy. É animal, velho. É uma história real. Uma mulher que chama Joy, não sei o quê, não esqueci o sobrenome dela. Ela que inventou, tipo, aquelas vassouras. Sabe que tem aquele, tipo, um monte de fiapo, assim, tipo o cabelo da área de uma boneca, assim, do fofão. Tá ligado? E aí, espremia e espreme o balde, aquele pano lá. Eu acho que eu não soube explicar muito bem o que ela fez. Mas, cara, é aquela vassoura, ó. Faz o negócio assim, tipo, um pano, um rodo, tudo junto. Ela inventou isso e ela se deu uma obenda. É uma grande apelida e porra, enfim. Essa é a história do filme dela. E é muito legal, vale a pena assistir. Assista na Cinépolis. Valeu, Merchan, Cinépolis. Caralho, galera, saiu aqui uma notícia, velho. Uma curiosidade, né? Uns historiadores, eles descobriram, meu, que o Hitler, quando ele perdeu a Segunda Guerra, ele veio aqui pro Brasil. Meu, ele casou com uma mulata que dançava samba na vai-vai e teve duas filhas. Só que aí, depois de dois anos, ele morreu porque ele teve uma inflamação no pinto. Não diz aqui exatamente o que aconteceu. Ele morreu e aí, meu, queimaram ele e tal. Nunca ninguém acharam o corpo dele, mas parece que as netas dele e tal agora surgiram com a história. Estão contando pra alguns historiadores. Tem até fotografia aqui delas e tal. Caralho, que fita, né, mano? Bom, por essa eu não esperava. Acho que ninguém esperava isso, né? E agora vamos falar de esportes aqui rapidinho. Ontem o Coringão jogou, o São Paulo jogou e o Parmeirinha jogou. Todo mundo ganhou. O Corinthians ganhou de 3x1 do Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Donetsk. Caralho, não sei falar. 3x2. Romerinho meteu dois gols. Ah, Romerinho joga demais, velho. Mentira, eu não jogo. Ele é ruim pra caralho. São Paulo ganhou de 1x0 e o Palmeiras também. Não, o Palmeiras ganhou de 2x0. Até com direito ao gol do Moisés, que ele tinha estreado ontem. Não sei, dá onde vem isso, Moisés? Dá onde vem? 10 mandamentos. Moisés, que veio dos 10 mandamentos direto pra reforçar o Parmeirinha. E ele já começou com um milagre, fazendo o Palmeiras ganhar. Oh, mano, o que vai ter de Parmeirinha na igreja domingo? Não é brincadeira, hein? Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Compartilha, se inscreve no canal. E, ah, a gente começou com um quadro novo aqui hoje. Todo dia, todas as notícias que a gente sempre fala aqui são notícias reais. Com alguns comentários meus que a maioria das vezes são bem idiotas. Mas são meus. Só que dessa vez a gente falou uma notícia que era mentirosa. Então aí vai aí de você ver aí qual notícia que não é a verdadeira, entendeu? Se você quiser, comenta aqui embaixo qual notícia que não era a verdadeira. Valeu, muito obrigado. Até semana que vem. E, ó, cenário novo, vem novidades por aí. Valeu. Valeu.